Estemoréu e Colônia Patoense fizeram a grande final do Campeonato Externo da Cepisa. Com a bola rolando, o jogo estava equilibrado. É equilíbrio que parava nas mãos dos goleiros que realizavam boas defesas. O primeiro tempo terminou em 0x0, mas no início do segundo tempo, o Willian marca um gol laço de bicicleta. Na comemoração, o Willian sai correndo em disparada, como se fosse embora do jogo. O Estemoréu queria mais, agora foi a vez de Ítalo marcar o segundo gol e correr para o abraço. O abraço do filhão que estava nas arquibancadas, com o placar final de 2x0, Estemoréu, campeão de 2015. Fui abraçar ele, desde o início do jogo, que ele disse que eu ia fazer um gol, aí esse gol eu fiz e dediquei a ele. Como é que é marcar o gol do título? Rapaz, sei lá, é bom, é bom. Já fizemos uma bela partida, tive o privilégio de fazer quatro melhores defesas. Como é que você se sente depois de fazer grandes defesas e garantir realmente essa vitória para a equipe? Eu estou muito feliz, viemos treinando forte aí para poder fazer essa final. Eles treinando forte aí, duro, duro, duro. Não conseguimos ser campeão. Já do lado da colônia patoense, restou apenas as explicações. Grande jogo dentro de campo, mas os gols não saíram. Infelizmente o futebol é assim, castiga. Quando você não conclui em gol, você não consegue realmente ter a vantagem. Mas foi muito bom, mérito do time também. Chegamos invicto, tanto nosso time como um deles. Foi um duelo bonito e nosso time só tem a crescer. Começamos de uma brincadeira e hoje o negócio está muito sério. Nós montamos um time de amigos da chácara patoense e transformamos essa brincadeira em uma coisa mais séria. Então a gente já sabia dos limites de cada um e a gente já é campeão por participar dessa brincadeira, desse campeonato. 14 equipes disputaram o campeonato externo da Cepisa. A final foi com duas grandes equipes. A premiação de R$ 2 mil para o campeão e R$ 1 mil para o vice. Agora a organização já prepara a próxima temporada, a de 2015. Já encomendei a eles aí preparar outro torneio igual esse, porque todos têm erro, né? A gente nunca é 100%. Mas a gente esperamos que os erros a gente seja corrigido no próximo ano, se Deus quiser. A gente já está fazendo planos, planejando para o próximo ano a gente iniciar outro campeonato do mesmo nível.